Bom galerinha, vocês queriam aí vídeo de Pokémon XY, então tá aí pra vocês Então eu quero ver todo mundo arrebentando o botão de gostei pela volta de Pokémon XY Ficamos dois dias sem vídeo de Pokémon XY, porque meu, tá fazendo uma descansada, uma relaxada Era feriado, eu queria tirar um tempo pra mim, tá ligado? Então eu espero que vocês entendam, e mano, deixem o like aí que hoje o Ash voltou E ele falou uma coisa que mano, vocês vão ficar de cara Sério, vocês vão ficar de cara Então eu quero ver todo mundo apanhando o vídeo com um like aí pra série continuar, demorou galera? Porque muita gente esquece de avaliar o vídeo também, mano, porque é muito importante Vocês não tão ligados, velho, o quanto anima eu e a galera que participa da série a gravar, mano Sério, sério, sério Então mano, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal se você não for inscrito E me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, demorou galerinha? Então eu conto com todo mundo aí embaixo mesmo com avaliação e é nóis Bom, nós tivemos um vídeo no canal hoje, vamos ser, não, hoje não vai ter mais nenhum vídeo Mas amanhã vamos ser vários vídeos no canal, beleza? Então fiquem ligados E é nóis galerinha, então eu espero muito que vocês tenham gostado É nóis, um beijo, um abraço e tchau Se o filho do Gary contar pra alguém, pra imprensa, eu vou me ferrar muito Eles vão saber que eu tenho Lugia E eu vou acabar me ferrando, ai meu Deus do céu Filho? Oh, não pai, não me vê chorando Ah, por que você tá chorando? Não me vê chorando Por que você tá chorando? Não quero, vá lá Ele não vai falar porque você tá chorando pra mim Eu tô com saudade de você, você me abandonou Ah, e agora fala a verdade Você me abandonou Agora fala a verdade Mas isso é verdade Fala a verdade Mas é verdade Por que você tá chorando? Porque você me abandonou Você acha que eu te conheço de ontem, você não é uma parte de mim não Tá, e por que você abandonou eu e a mamãe? Eu não abandonei você e sua mãe, eu tava protegendo ela e seu irmão Ah, e eu nada, eu posso ficar aqui, né, jogado, sem fazer nada, sem ver meu pai, né Você, você já não é o grandão, o grande treinador Pokémon? Não, não sou Eu tive que andar muito tempo sozinho Não sei se você sabe disso, mas eu tive que andar muito tempo sozinho É, eu tô andando com a Bonnie agora, eu tô namorando ela Que foi? Cadê a sua namoradinha? Ela tá no ginásio, ela teve que ir lá cuidando Apresenta pro papai, vai, eu quero de novo, assim, apresenta de mão de bondada Assim, a mão dadinha dando beijinho, falando eu sou da Bonnie Ai, como você é ridículo, pai Por quê? Não fala assim comigo, não é assim que as coisas funcionam Tá, e a minha mãe tá bem? Ela tá bem, tá protegida, eu levei ela na cidade E o cheeseburger? Ah, o cheeseburger não é cheeseburger É sim Não é cheeseburger Então como é o mundo, então? Eu ainda não aproveite o cheeseburger Então como você tá chamando ele? Filho Ai, meu Deus do céu Tá bom, pai Tá, já já eu te conto porque eu tava chorando, pai Eu tô meio preocupado Preocupado com o quê? Daqui a pouco eu falo Não, daqui a pouco não Você vai falar agora Agora eu tô ficando bravo Não, não Eu vou... Três... Olha, é por causa disso, pai Não Não, você não fez isso O quê? Não, você não fez isso Você não evoluiu seu Pikachu pra um Raichu Sim, pai Mas porque ele ficou mais forte Por que você fez isso? Porque ele ficou mais forte Eu tenho que proteger Ele não fica mais forte Lógico que ele fica Ele tá evoluído Mas eu não importo se ele tá evoluído ou não Ele não fica mais forte com isso Você pode deixar o seu Pikachu muito mais... Ficou pistola? Não Granada? Bazuca Vai, Pikachu Vai, briga com ele Olha o tamanho do meu Raichu, pai Ele é muito mais forte que o seu Pikachu Quer que eu testar se ele é muito mais forte que o Pikachu? Não, 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 não Ah, tá Eu só pensei por um segundinho, tá? E eu fui lá pra cidades dos professores E eles me deram alguns pokémons pra eu começar a treinar Pra quando acontecer o pior Se acontecer o pior Ele já tá bem forte Filho, você conhece esses pokémons aqui, ó? Conhece esse daqui? Nossa, pai, você pegou um Metagross Na verdade eu ganhei ele pra proteger depois Vou ter que devolver Nossa, pai, ele é muito legal Deixa eu pular em cima dele, pai Não, não pula em cima dele Nossa, pai Não, não, não Ele é muito chato Essa daqui, ó É bem mais legal Nossa Mas eles vão ser úteis pra proteger o mundo dos lendários? Eles vão ser úteis? Eles são os campeões Eles são os melhores pokémons que tem Eles são os mais fortes Ah, pai, só não é mais forte que isso daqui, né, pai? Você não acha que um Dragonite é uma coisa muito forte? Ah, é? Como é que você conseguiu o Dragonite? Como é que você pegou o Dragonite? Ah, eu peguei ele num larro que tem aqui perto, pai É? Que legal É, mas você acha que um Dragonite não é proteger a gente? Um Dragonite? Acho que vai ser difícil qualquer coisa proteger a gente E se eu te mostrar uma coisa que você nunca pegou na sua vida? Hum... Que eu nunca vi ou que eu nunca peguei? Que você nunca pegou Você já viu Mas você nunca pegou ele na sua vida O quê? É, e nenhum dos tipos dele também Tipo, você nunca pegou um pokémon assim Tão forte Ah, como assim? Filho O que que você fez? Então, pai O que que você tá aprontando? Ai, calma, pai É, tipo assim Eu me encontrei com o filho do Gary, né? Você encontrou quem? É, o filho do Gary, pai Ah, não Não, eu falei pra você não se misturar com essa jantada, tesouro Aí ele me chamou pra uma aposta Nossa Ô, a fruta não cai longe do pé mesmo, né? Aí a gente batalhou Hum Eu ganhei Dá, pelo menos isso, obrigado Só que eu usei um pokémon que eu não podia ter usado contra ele, pai E ele falou que vai contar pra todo mundo E se ele contar pra todo mundo sobre esse pokémon A equipe Flare, a equipe Rocket Todo mundo vai vir atrás de mim, pai O que que você fez? Eu capturei um... Ah, não Não Você não capturou o Lug Você sabe quanto... Quão problema é isso? Mas eles somos amigos, pai Você vai ter que soltar ele Não, 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 nunca, 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 nunca Não, 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 não Volta aqui O Lug é o equilíbrio De todos os lendários Ele é o equilíbrio Ele é o protetor Sem eles, as outras áreas lendárias Elas tão muito fracas Eu vou soltar o meu Lug é, pai Filho Não, pai! Filho, eu não tô te dando escolha. Ou você faz isso por bem, ou você faz isso por mal. Ah, pai... Porque isso tu tá ferrando todo, todo, todo o sistema Pokémon. Todo. Mas e aí, eles somos amigos, pai? É igual você soltar o Pikachu. Não, 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 não. Não é igual com... Não é. Não é. Entendeu? Não é. Sabe por quê? Porque ele... Eu não sei nem como ele foi contigo, na verdade. Não sei nem como tu achou ele. Eu tava no meio do lago, pai. No meio do oceano, eu achei ele. Por que você tava no meio do oceano? Eu tava dando um rolê. Ah, normal. De boa. Ah, você vai falar que você nunca viajou de um continente pro outro. Já, só com o Lapras. Então, eu tava voando em cima do meu Staraptor, eu vi ele, e joguei a Pokébola, e ele entrou. Ele entrou? É, eu não posso te falar de Pokébola. O Lug entrou na Pokébola. É, eu não posso te falar de Pokébola que foi. Você não usou uma... Você usou? O quê? Você não usou. O quê? A Pokébola. Que Pokébola, pai? Eu usei... A Park Ball. Não, essa daqui é a Claymont Ball. Ah, não. A do Claymont, não. É, ele fez uma Pokébola pra mim pegar, pai. Não. O quê? O Claymont sabe? Não. Só você e o filho do Gary, sabe? E é bom. Eu acho que você tem que levar ele aonde é que você buscou ele. Ah, não, pai. Eu vou ficar com ele. Vou ficar com ele, pai. Eu vou ficar com ele. Filho. Pai, você sabe quão forte eu vou ser, pai? Vai ter o negócio dos lendários. Eu vou conseguir proteger todo mundo com o Lugia. Vai ter a Liga e Pokémon. Eu vou poder batalhar com ele. Eu vou ganhar, eu vou ganhar. O quê? O que adianta você ter o Lugia? Se a gente não vai durar um mês aqui, se ele não estiver fora. Ah, pai. Ó, você vai me escutar agora. Você vai pegar ele e vai voltar lá onde você pegou e vai devolver ele. Ah, e se eu não fizer isso? Se tu não fizer isso, já era pra nós. Bom, é a tua escolha. Eu não vou te obrigar a nada. Eu acho que você devia pensar um pouquinho e fazer o que é certo. Tá bom? Tá. Você vai ficar aqui agora? Você não vai mais voltar pra lá? Não, eu vou te esperar aqui. Vai lá devolver ele e volta aqui que eu vou estar te esperando. Ah, tá bom. Sério, pai? Não, não tem outra escolha, filho. Não tem. Eu seria só um teu amigo, pai. Eu sei, eu entendo, eu entendo. O Lugia, eu já vi ele algumas vezes. E eu sei que ele é um pokémon muito bom. Mas... Ele não pode ficar com a gente. Tá bom. Eu vou lá levar ele. Vai lá. Boa viagem. Eu vou ter que me despedir do meu Lugia. Eu não quero fazer isso. Mas se todo mundo souber, eu tô muito ferrado. Ai, meu Deus do céu. Tá. Venha, Lugia. Eu acho que agora é a hora da gente se despedir, amigo. Tchau. 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 Tchau.